Amor, tô indo a trabalhar, viu? Ó, cê vai, mas eu fiquei sabendo que lá no rancho que cê trabalha tem uma estagiária nova lá. Não quero saber do cê de papo com ela. Olha pra mim, quando eu tiver falando com cê. Se cê der uma palavra com ela, eu largo do cê. Ô, moço, prometa que cê já tá com a mangueira de água mesmo. Não dá uma lavadinha na minha bota, não? Que? Nossa, minha mulher falou pra eu nem chegar perto dessa estagiária. Mas minha mãe falou que a gente tem que ser educado com as pessoas. Tô só lavando a bota. Tô mulher falou que eu não podia dar nem uma palavra. Tô lavando a bota sem dar nem uma palavra. Ai, meu Deus, cheguei em casa. Agora, como é que eu faço? Se eu conto pra mulher o negócio da bota? Eu acho que eu não conto porque eu não fiz nada de errado. O problema é que eu tô me sentindo tão culpado, cara. Só lavei a bota pra menina, né? Mas a consciência tá pesada. Cheguei, tudo bom? Tudo bem, ó. Não entra de dentro de casa de bota. Quem que já tá fazendo intriga pra você de bota? Eu tô falando pra você que eu limpei a casa pra você não entrar com a bota suja de curral. Que intriga! Que intriga! Que intriga! Que que tem de bota de bota?